Como é que é? Tudo bem? Tudo bem. E aí? Tudo bomzinho? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Qual foi a sua ambição para chegar até aqui? A minha ambição foi provar para aqueles que estão à minha volta, para a minha família, que somos capazes de chegar. E graças a Deus conseguimos atingir um grande nível que a gente amplifica hoje. Os seus pais ou a sua família sempre ajudaram para você chegar até aqui? Sempre acreditam em você? Sim, sempre acreditou. Deu todo o suposto possível para deixar a gente tranquilo, para deixar a gente bem. E você sempre acreditou que ia na festa? É claro que tem momentos que duvidamos. É normal. Tem momentos complicados que duvidamos, mas sempre no fundo a gente crê que vai dar certo, a gente crê que pode chegar. Pessoas também que lutam como a gente chega. Então quando tu vê que ele chega, isso te dá mais força para chegar também. É muito diferente falar consigo aqui, tipo, ir ver você na televisão ou assim. É muito diferente. É normal. É normal. É normal. Mas somos todos iguais, né? Somos todos iguais. Isso para te ver que estamos aqui agora para conversar. E somos todos iguais. E a primeira vez que eu vi a jogares no Benfica e este rapaz jogou muito. Comecei a gostar muito para você. Vamos tomar aquela pose. E a pose? O que é que eu vou fazer pose? Eu faço igual assim. Faz? Faz? Faz igual. Isso é top. Tem que fazer a pose. A pose é sinal de alegria. O estudo é investir também nos estudos, sabe? Porque os estudos te abrem muitas portas. Se você conseguir vincular o estudo com o futebol, vai te abrir muitas portas. Seja dentro do futebol também. O Benfica é top. O Benfica é um dos maiores clubes da Europa e do mundo. E estou muito contente aqui. Estou muito feliz. Tu acredita também que tu pode chegar no grande clube como o Benfica? Adelita. Se trabalhar. Isso. Trabalhar tu consegue, sabe? Para pessoas como o Balzeiro motivam muita gente a não desistir e continuar com o percurso. É. É isso. É isso mesmo. É isso que a gente procura passar, sabe? A gente procura passar que somos iguais. Somos iguais. Somos iguais. Somos iguais. Então, é mais um que fica aqui. Torcer por ti. Para que tu realize os teus sonhos. Realize os teus objetivos. E nunca desiste, entendeu? Estamos juntos. E foi um prazer enorme para ti. Toma. Toma. Agora. Pode. Só se tu fizer comigo, ó. Tá. Mas eu não consigo ficar no trabalho. Depois tu faz e manda um vídeo para mim, tá? Obrigado. Um abraço. Agora pode chegar? Deus te abençoe sim. Manda pelo Instagram, tá bem? Tá bom. Obrigado. Foi muito bom falar contigo, viu? Tamo junto. Um abraço. Tchau.